Andai retidão, tudo no tempo de Deus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em retidão e sempre em oração Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a me, eu sei Amém.